E a partir de agora com imagens ao vivo São imagens ao vivo pessoal Cê tá doido Cê tá maluco Pai Quem conhece, conhece Tá aí ó Trufe 26 metros Turma doida, as campinas Cê é louco, que espetáculo Parabéns rapaziada, sensacional Sensacional Peraí, não foi Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Você é louco rapaziada Ai caralho 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 Música Se liga que é no toque da música, se liga que é no toque da música 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau